Como que essa linguagem afeta a composição? Se fosse uma outra linguagem, outra sintaxe, como é que isso aí afetava na sua cabeça a composição ou não? Eu acho que sim, eu acho que afeta... O artista tem um meio sempre a influenciar a arte diretamente, né? Sim. Então, com essa experiência. Eu acho que o mais interessante que tem na linguagem de programação é para você fazer música, criar música, em relação a um sintetizador, porque essa linguagem nada mais do que ela fisicamente representa seria um sintetizador, um teclado com as ondas sonoras, triangular, sinoidal, quadrática. Mas eu acho que o mais interessante é você poder ter o acesso a funções, por exemplo, aleatórias. Quando você tem as funções aleatórias, eu acho que... que só poucos sintetizadores têm, alguns têm, não são todos, eu acho que é aí que cria influência no som. Acho que a linguagem de programação altera a música dessa forma, influencia na música dessa forma, a possibilidade de você utilizar funções randômicas. Acho que isso é o mais interessante. Eu tenho uma parte, um complemento para a pergunta do Luiz Henrique, eu achei ótimo. O Vitor, no começo, ele falou que, na verdade, ele adaptou essa peça musical da linguagem original que o autor escreveu para o Chuck. Então, ele escreveu em Lispe, que é uma linguagem que eu gosto muito, foi a primeira linguagem que me seduziu, vamos dizer assim, quando eu fui para o Maiti, eu aprendi Lispe, e acho que é uma linguagem fantástica. E eu estava exatamente durante a apresentação, assim, imaginando como seria, eu já vi um trechinho dessa performance do autor. Quero assistir de novo para ver a diferença, porque eu acho que, assim, o Lispe é muito diferente do Chuck em termos de estrutura da linguagem. O Chuck é uma linguagem declarativa, mas uma linguagem estruturada. O Lispe é uma linguagem funcional. Então, o jeito de você fazer o live coding é muito diferente. Como eu não faço live coding, eu já só vejo, eu não sei responder a sua pergunta, mas eu acho que é muito interessante essa questão, porque, assim, como que você mexe no código e como é que são as construções. Por outro lado, uma coisa que eu posso dizer, a não ser que a pessoa seja muito experiente em Lispe, o Lispe é uma linguagem que é muito fácil você fazer erros de sintaxe. Vocês devem ter reparado que o Vitor testava para ver se tinha algum erro de sintaxe antes de executar. Botava zero ali, aí rodava para ver se dava algum erro. E o Lispe, assim, você tirou um parênteses, ferrou. Muda tudo. E se botar parênteses no lugar errado, não ferrou, mas muda o sentido. Então, eu acho que para fazer o live coding em Lispe, você tem que estar muito concentrado e tem que ter muita experiência em programação de Lispe. Por outro lado, eu acho que o Lispe, ele é mais rápido de você, porque essa composição, assim, a progressão dela é mais tranquila. Quer dizer, o Vitor foi programando cada coisa, não requer tanta agilidade do performer, de mudanças, muitas mudanças em um intervalo curto. Eu acho que o Lispe permite isso. Eu acho que o Chuck, que eu, inclusive, não tenho certeza, mas eu tenho a impressão que o Chuck foi desenvolvido para... Porque esse grupo de Princeton é muito bom, eu conheço as pessoas lá, já visitei, e eu tenho a impressão que o Chuck foi desenvolvido para as pesquisas do grupo de Princeton. Ele tem um laptop orchestra, tem porções de outras coisas. Então, eu não tenho certeza, mas eu tenho a impressão que ele não foi concebido originalmente para o live coding. Quer dizer, o Vitor usou o Chuck porque ele já programava em Chuck, gostava e tal. Quer dizer, então, assim, eu acho que o Chuck é muito bom como linguagem de programação estruturada para você fazer programação em geral, para a música. Foi feito para isso. E, obviamente, serve para o live coding, e pegando em oposição o que eu falei, quer dizer, a estrutura é muito mais fácil de você ver as coisas ali. Mas, por outro lado, eu acho que... E também é mais... Assim, você tem menos chance de ter erro pela maneira como é a estrutura. Por outro lado, assim, eu acho que é mais trabalhoso. Então, demora um pouco mais. Você vê que o Vitor teve que setar uma porção de variáveis e não sei o que, e mexer ali... Esse setup no Lisp você não precisa fazer. E o Lisp você vai mexendo ali dentro e mudando, e as coisas vão... E o Lisp tem umas estruturas que são incríveis, que, por exemplo, ele usou fora ali. O Lisp tem Tail Recursion, que é uma estrutura muito poderosa, recursiva, que você consegue fazer coisas que, em uma linguagem como essa, você põe um fora. Mas, então... Exatamente. Eu acho que o Lisp, ele permite também, no caso da peça do Sorensen, que quando ele programa o Lisp, ele carrega mais código antes e programa menos, porque as funções são mais claras e isso fica mais ágil, sem dúvida, a programação. Enquanto o Chuck, você tem que programar parâmetro a parâmetro, fica mais difícil, sem dúvida nenhuma. Não, mas eu achei ótimo. Inclusive, eu vou fazer isso. Eu vou pegar a coisa e botar lado a lado, assim, e é uma coisa boa para a gente fazer em janeiro isso, mostrar e tal. Sim, é verdade. Com certeza, professor. Mais perguntas? Bom, boa tarde. Eu não sou... Eu sou amigo do Vitor. Eu vim aqui para... Pelo interesse, quando ele me falou que ia programar uma música ao vivo e quem vê de fora, acho que muita gente acha interessante, porque é muito novo para a gente. E quando você... Eu queria... Algumas perguntas, assim, bem rápidas. Quando você falou... Eu ia perguntar de quem era essa música, quem... Se foi você que criou, se se adaptou de alguém. E quando você falou que eu quase não terminei a mão direita, eu não entendi nada. Quando o seu professor falou que ele disse que estava testando também várias comandos também, para mim, eu também não entendi nada. Mas é interessante. E, além de saber sobre a música, enfim, se você adaptou, você criou, enfim, como é que ela foi criada, também uma curiosidade aqui é como é que... Como é que essa área está disseminada hoje em dia. Porque, para mim, é uma coisa muito nova. Se... Assim, se essa... Esse tipo de trabalho, ele serve para você... Tanto de uma forma didática, para você ensinar as pessoas a programar, se você tem um intuito de, enfim, fazer um show, vamos dizer assim, se você já tem pessoas que trabalham contigo, que compõem em conjunto, como é que está essa cena aí do seu trabalho hoje? Uma ótima pergunta, Rua. Então, a música, ela foi composta por um pesquisador australiano, chamado Andrew Sorensen. Ele trabalha com essa questão de programação de áudio. e na Universidade de Queensland, lá na Austrália. Então, o Live Coding, ele tem esse viés poderoso pedagógico. Então, o próprio Andrew Sorensen tem um grupo lá na universidade deles, que as pessoas se reúnem para programar juntos, assim, on the fly, em tempo real, e para melhorar os seus conhecimentos do ponto de vista de programação. Já existem vários grupos. No Canadá, tem a Orquestra Cibernética, tem um grupo de música eletroacústica de Plymouth também, que são famosos e que só se apresentam. E, além disso, fazem cursos, workshops, cursos de verão, para poder melhorar a programação do pessoal que está em volta. Além disso, eu acho que o mais interessante da programação ao vivo e da programação de áudio é um ponto de vista sinestésico, que você está utilizando dois sentidos simultaneamente, que é o da visão, você está vendo o que está sendo programado e, ao mesmo tempo, você percebe o som. Então, isso ajuda, eventualmente, a você criar a percepção do que foi... por que o som está daquele jeito. A programação foi assim, aí você olha ali aquilo e começa a entender e criar essa junção. Eu acho que é por isso que é legal, uma ferramenta poderosa, e é por isso mesmo que a gente quer fazer um curso de verão aqui sobre programação e utilizar essa ferramenta para melhorar a programação dos alunos do IMPAG, aqui em geral, assim, para que eles possam... Porque a linguagem em si, ela tem todas as ferramentas de uma linguagem de programação normal, que não seja de áudio, e o conhecimento que a pessoa vai absorver aprendendo a programar vai ser utilizado, eventualmente, em outras áreas, sem dúvida nenhuma. Deixa eu fazer mais um... Eu não resisto. Mais um complemento aí à resposta do Vitor. Na verdade, quando você falou, eu já tinha pensado em fazer esse comentário. É que eu acho que tem uma coisa muito interessante, porque aqui no IMPA, o IMPA é um instituto de matemática pura e aplicada, e, na verdade, eu digo que o nosso grupo, que a gente faz aqui, é matemática aplicada computacional para mídias. E a gente pode pôr, entre parênteses, antes de mídias, novas mídias. E aí, esse comentário tem muito a ver com essa questão, que é a questão da relação da matemática com computação e linguagem de programação. Porque, se você for pensar bem, até a partir do que o Vitor falou no começo, quer dizer, ele falou, eu peguei uma composição do Sorensen e traduzi ela de Lisp para essa linguagem do Chuck. Então, o que é a composição? Se você for pensar, a composição, na verdade, ela é uma abstração matemática. Na verdade, você tem uma relação entre matemática e música. A gente deu cursos aqui sobre matemática e música. Então, você tem, para começar, você tem a música, que são os sonhos, só que você tem um modelo matemático que representa a realização desses sonhos, através de vários tipos de conceitos matemáticos, como funções, frequências, e uma série de outras coisas, ruído. Então, a música é essa abstração, uma coisa abstrata. Ela tem uma realização, que é a realização física dessa performance, mas a composição é essa coisa abstrata. Então, qualquer música é assim. Se você pega uma partitura do Mozart, você está lendo ali, aquela anotação é um artefato para comunicar essa abstração. Então, um músico que conhece música, que sabe ler partitura, ele olha aquilo ali, ele está ouvindo aquela música. Pois é, então, assim, da mesma maneira, uma pessoa que é experiente em live coding, que vai olhar ali, ele pode ser que de cara, assim, ele não consiga ouvir a música, mas o Vitor, para poder fazer essa tradução de Lisp para o Chuck, ele teve que primeiro tirar da notação a matemática, tirar da matemática a essência ali do que é a composição, e aí traduzir para essa outra linguagem. Então, isso eu acho que é um negócio, assim, que está muito no cerne da pergunta do Luiz Henrique e, na verdade, do que você falou. Quer dizer, e aí eu queria fazer só um outro comentário, que é assim, eu acho que o Vitor falou dessa questão sinestética. Normalmente, quando você tem um performance, um músico instrumentista que está executando uma peça em uma orquestra ou em uma banda, uma coisa assim, ele está executando, a música tem toda uma estrutura, a música, ela é, assim, até para a gente, quer dizer, tem um conceito matemático de frequência, as coisas repetem, e ela tem uma coisa de múltiplas escalas. Então, a estrutura musical, ela tem coisas que se repetem em vários níveis. E o instrumentista, quando ele está interpretando, realizando, fazendo a performance, ele tem que, mecanicamente, fazer essa repetição. E isso é uma coisa trabalhosa. Mas, se ele não fizer, a coisa não acontece. Quando você tem uma linguagem de programação, a repetição é feita ali, aquele for, ele botou loop, não sei o quê, é uma coisa que fica repetindo. Só que aí você tem a repetição com variações, e exatamente é isso que faz a música ser interessante. Quer dizer, a gente percebe, o que a gente gosta na música são as duas coisas. A repetição é variação, é igual aquela coisa de criancinha, a criancinha gosta de assistir sempre o mesmo desenho animado, mas gosta de variar também. Então, a gente vai aprendendo isso. Então, eu diria que, para o live coding, essa questão cineestética, tem a diferença entre quem faz performance ao vivo, que não precisa ficar repetindo coisas, mas tem outro negócio que eu acho que é a coisa chave da música, e ele também tinha umas construções ali, ele explicou até no começo, muito preciso de sincronização, porque na estrutura do código tem umas coisas para cada pedaço ali, quer dizer, os instrumentos se sincronizarem. Mas, quando você está fazendo a performance ao vivo ali, você tem que estar ouvindo, e, por exemplo, você mudou uma coisinha ali, mudou um número, na hora que ele dá o enter, aquilo tem que mudar na hora certa. Quer dizer, no caso aí, no código tinha umas coisas para fazer uma sincronização dentro, vamos dizer assim, do compasso. Mas você pode fazer sem ter isso, e aí fazer sem ter isso é muito difícil, porque você tem que estar ouvindo, na hora que você aperta ali a tecla, tem que ser no momento exato que tem que soar aquele som. Então, são coisas muito sutis. E aí, só para terminar, uma coisa que eu gostaria de ver é fazer uma performance que fosse híbrida, misturar live coding com performance, com várias coisas, tudo ao mesmo tempo, e aí ver como é que funciona. Vou pegar um gancho aqui do professor, e nós que estamos aqui na plateia, eu vou fazer três perguntas, Vitor. A primeira é uma sequência para ver se isso seria possível. A primeira é se essa linguagem, ela já conseguiu reproduzir, nós vimos aí que você reproduziu três instrumentos. Se ela já consegue reproduzir, vamos dizer assim, os instrumentos que tem uma orquestra. depois de você responder essa, eu gostaria de saber se é possível, eu vi que você programou para os três instrumentos reproduzirem o som ao mesmo tempo, uma pessoa. Então, eu gostaria de saber se uma pessoa pode reproduzir o piano, a outra bateria, e a outra, a guitarra. e se um dia a gente vai poder vir aqui assistir várias pessoas programando, aparecendo na tela, e como se a orquestra estivesse tocando. Muito boa a pergunta. Bom, a primeira pergunta que é sobre a sintetização, hoje em dia já foi estudado todo tipo de sintetização do som, criar sons do ponto de vista sintético, não naturais. E a gente consegue com o computador criar todo tipo de som, basicamente. Então, é possível que cada computador, ou é possível programar uma orquestra, vai levar tempo, mas é possível. A outra pergunta, sim, existem vários grupos, até duetos e pessoas que se apresentam em conjunto, programando, às vezes, com um computador no meio servindo como a máquina virtual, digamos assim, e com outros computadores interligados em rede e todo mundo mandando o código para o computador do meio. Existem duetos também, cada um no seu computador, existem várias formas, inclusive a criação de redes do ponto de vista de áudio, de live coding, é uma área de pesquisa que gera alguns artigos, digamos assim. Então, sim, os grupos podem existir. E a orquestra, se tem várias pessoas, eu acho que sim, eu acho que até já existem, existe uma orquestra no Canadá, a Orquestra Cibernética, que são, acho que já apresentaram 20, 27 pessoas juntos, eu acho, mais de 20 pessoas já se apresentaram. Ok? Mas aqui é... Igual, parabéns pela apresentação, eu achei muito legal, porque eu acho que o seminário é bem legal para conhecer isso que está sendo feito na casa. E, enfim, várias ideias aí que dará para conversar depois, mas eu estou pensando desde a parte da música, eu acho que essa coisa da variação, tem coisas que você consegue fazer com o computador que são impossíveis de realizar mecanicamente, e eu acho que isso também abre portas criativas, porque eu fico escutando hi-hat e essa coisa random que tem de ser fechado e aberto, é impossível para um baterista fazer isso nessa velocidade. Eu também acho. Tudo noitava, aleatório, aberto, fechado, é uma coisa que eu acho que nenhum baterista consegue ter tanta variação, você acaba caindo em alguns padrões. Eu acho super legal a possibilidade criativa que tem e para misturar isso com música. Então, acho bem. Legal. É isso. Obrigado. Só uma coisa que eu me lembrei agora quando você estava falando, é que o Vitor no começo mencionou que você pode fazer live coding para imagem também. E o Serginho, que fez doutorado aqui nessa área de matemática, música e computação, ele fez um trabalho completamente diferente, mas uma das coisas que ele fez durante o doutorado e continuou fazendo é exatamente ter essa performance, essa improvisação que combina som e imagem. Então, eu acho que colocar imagem junto também é um negócio legal, aliás, porque, para hoje, para esse seminário, foi muito bom a gente ver o código ali na frente. Mas, para uma plateia comum, você ter a imagem ali é um negócio bastante poderoso e pode ser até feito, como o Vitor falou, por pessoas diferentes e tal. Então, mais alguma pergunta? Então, vamos agradecer ao Vitor mais uma vez. Obrigado. Muito obrigado. 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 Obrigado.